Como configurar o Google eArte para criar planta de situação no Revit, engenheiro Carlos Rods. Então o que é que você vai fazer? Primeira coisa, se você não tiver instalado no seu computador, você entra aí na internet e faz o download aí do Google eArte Pro. E aí pronto, instala no seu computador. Depois que você instala no seu computador, então o que é que você vai fazer? Você vai entrar no Google eArte Pro e vocês vão chegar a essa tela que eu estou aqui. O que é que vocês vão fazer agora? Nessa barra aqui, você vai digitar nesse campo o endereço completo do lugar que está pesquisando. Então vamos lá, vou colocar aqui Avenida Salustiano Barreto Mendonça 711. Pronto, como eu já pesquisei, já apareceu aqui. Então você vai digitar o endereço completo do que você está procurando e depois vem aqui pesquisar. Então, quando faz isso, ele vai procurar para você, esse lugarzinho vermelho aqui, onde é que vai ficar mais ou menos essa rua aqui. Então vocês estão vendo aí, que a casa que vocês estão procurando, ela está situada nessa rua aqui. E aí você vai ver que ele está um pouquinho aqui, mas você tem que dar uma olhadinha, porque às vezes não está bem, digamos assim, perfeito. Aí você diz, mas onde é o local que eu estou procurando? Aí se você dar uma ampliadinha aqui, você vai perceber que o terreno que você está procurando é esse quadrado aqui. Pronto, você já tem uma base de onde é que está o terreno. O que você vai fazer aqui agora? Você vai olhar se esse norte está apontando aqui para cima. Se caso ele não estivesse apontando aqui para cima, digamos que ele estivesse assim, então a primeira coisa que você vai, vai encostar o mouse aqui e vai girar para que ele fique apontando aqui para o norte. Então não esqueça disso aqui. Aqui, pessoal, com o scroll do mouse, você pode, no caso, ampliar um pouco aqui o desenho, para ficar melhor. Então eu vou dar uma ampliada aqui melhor. Basta girar o scroll do mouse para cima e ele amplia mais um pouco o desenho que você está querendo aqui. Agora o que é que isso vai fazer? Você vem aqui em visualizar, redefinir e inclinar. Para que? Para que você veja que ele fique aqui no plano vertical. O que você quer fazer aqui. Depois você vem aqui e limpa a tela clicando aqui em banco de dados principal. Então quando você clica aqui, tudo vai ficar bem limpo aqui para melhorar a visão. O que é que você vai fazer aqui agora? Você vai passar aqui um eixo na parte inferior aqui do terreno, passando pelos muros brancos. Aqui eu estou vendo que aqui tem um muro. Aqui mais ou menos é um muro. São dos terrenos vizinhos. Para isso, como é que isso vai fazer? Você clica em adicionar caminho. Adicionar caminho. Aqui nesse campo aqui você vai digitar, digamos, eixo X. Pronto. Digitei aqui eixo X. É estilo de cor. Eu vou colocar aqui vermelho para chamar a atenção. Largura, vou colocar aqui 2. E opacidade pode deixar 100%. E agora, ok. Clico aqui na régua. Depois aqui em caminho. E aí, vou dar um clique aqui. Eu estou vendo que aqui é um muro de uma construção. Então, vou clicar aqui nesse muro. E vou clicar também aqui nesse outro muro aqui. Pronto. Então, estou sabendo que a parte inferior do meu terreno vai ficar aqui. Porque aqui, estou vendo aqui que são duas casas construídas. E agora, clico aqui em salvar. Agora, eu vou traçar aqui um eixo Y. Então, eu venho aqui. Apago. Escrevo eixo Y. Estilo de cor, não precisa colocar. Vermelho, largura também não. 2, opacidade 100%. Porque já ficou configurado. Então, só é agora dar ok. Venho aqui na régua. Caminho. Estou vendo aqui que tem um muro aqui. Uma partezinha branca aqui. Então, vou dar um clique aqui. E aqui, subindo. Estou vendo que tem outro muro aqui. Então, dou outro clique aqui. Pronto. Fiz aqui um eixo Y na parte esquerda do terreno. Passando por muros brancos, que são esses aqui. Aqui agora, clico em salvar. E agora, ok. Agora, vou pôr um marcador na origem dos eixos. Que aqui é na origem do eixo X e na origem do eixo Y. Então, você vem aqui e clica em marcador. Vem nesse espaço aqui e digita. Ponto de origem. Clique em seguida no alfinete. Não é nessa caixinha que está piscando, não. É nesse alfinete aqui que você vai clicar. E traga para a origem dos eixos. Em seguida, clique aqui em OK. Aqui agora, você vem em arquivo. Salvar. Salvar a imagem. Clique aqui em mapa. E dê um nome aqui à imagem. Vou dar o nome aqui de terreno. Em seguida, fecho aqui o X. Veja que já ficou aqui com o título da nossa imagem. Terreno. Agora, você vem aqui em resolução. Clique aqui. E coloca essa daqui. 1080 HD. Agora, vem aqui em salvar a imagem. Você vai salvar essa imagem em um local onde você sabe. Pois, quando você entrar lá no Revit, você vai procurar essa imagem dentro da pasta que você salvou. Então, nesse caso meu, eu vou salvar aqui, por exemplo, em plantas de casa. Que é um lugar que eu já sei quando eu procuro minhas imagens para colocar aqui no Revit. Aí, você vem aqui nesse campo aqui. E dá o nome do arquivo. Vou colocar aqui, planta de situação 2. E agora é só salvar. Pronto. Já fiz a configuração do Google eArt para criar a planta de situação no Revit. Na próxima aula, eu vou abrir o Revit com essa planta que já está criada lá dentro. E aí, vamos criar a nossa planta de situação a partir do Google eArt. Até a próxima aula, pessoal.